Um problema comum, mas que se repete todos os anos. Os congestionamentos em frente ou nas imediações das escolas no centro e na zona leste de Teresina já são rotina e todo início e meio do ano, no período de volta às aulas, ficam ainda mais complicados. Meu filho estuda aqui no turno da tarde e toda vez nos horários, tanto de deixar quanto de pegar, é uma verdadeira confusão, porque o trânsito para, de uma maneira geral não tem estacionamento, os pais ficam fazendo fila dupla, você está entendendo, porque não tem outra alternativa. Por muitas vezes a gente até deixa o carro num ponto onde não é para estacionar, permitido estacionar, mas é o jeito, porque a gente tem que pegar as crianças. De acordo com os dados do IBGE, no ano de 2023, Teresina contabilizava 520 mil veículos, o que termina dificultando pais ou responsáveis de estacionarem em locais adequados nas proximidades das escolas. Muitas vezes terminam sendo multados, com multas que variam de R$ 130 a R$ 294. Dona Giudete já perdeu a quantidade de vezes que foi multada. Complica, porque quando a gente vai emplacar o carro só é multa, lugar indevido, mas é isso, é pegar o estudante no colégio. Para tentar amenizar o problema, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito realiza operações nos cruzamentos próximos às escolas no centro e na zona leste da capital, com o intuito de orientar no fluxo de veículos. Essa fiscalização está sendo educativa, ela está sendo educativa, ela está sendo prevenção, porque eu estou deixando uma equipe lá, que é para prevenir que o papai ou a mamãe coloque seu carro de qualquer jeito na frente da escola. Se a gente está vendo que aquele pai está naquela pressa, naquela correria, e precisa deixar o filho, a gente vai só orientar para que no outro dia ele venha com antecedência, cinco minutos antes, dez minutos antes, e daí vai dar tudo certo.